Música de introdução Olá pessoal, Q de volta E hoje eu vou mostrar aqui um gameplay de Sonic Adventure Director's Cut O Sonic Adventure original foi lançado em 1999 pro Dreamcast E depois em 2003 foi convertido pro Xbox, PC e Gamecube, aquele forninho da Barbie da Nintendo Ah, no caso eu vou mostrar um pouco da primeira fase Na verdade eu queria mostrar as duas primeiras fases, mas o meu HD tá muito cheio e não dá pra gravar muita coisa Mas bem, vamos lá O jogo tem uma trama bem simples Que vai melhorando um pouco mais adiante Isso não interessa pra quem tá procurando um pouco de diversão, né E o jogo ele... Foi a primeira tentativa real de fazer o Sonic em 3D Porque alguns anos antes nós tivemos o Sonic 3D Blast, que é um jogo que eu detesto Sério, eu achei o jogo sem graça Teve também uma tentativa de fazer o... O Sonic no Saturn com a engine do Nights into Dreams Mas ficou naquilo E tinha o... meio que o... A HUD do Sonic Gen do Saturn, que era o Sonic navegando no mundo 3D, mas não era um jogo É, nós tivemos realmente o... O Sonic 3D no Dreamcast Aí o Hulk tá tentando me levar Aí no caso desse momento aí do Sonic Adventure Essa parte aí que eu ia seguir Não importa que ela seja automática Todo mundo apertava o direcional mesmo assim Vamos ver aí, ó Vai dizer que não é Você apertava o direcional quando você jogava? Não mente pra mim Aí no caso, vamos seguir aí Vamos chegar mais ou menos na metade da fase Aí eu vou tentar ele pegar uma vida Vou tentar pegar aquela vida ali Tentar agitar um pouco a câmera aí por causa do meu analógico vital Focou, errei, caí lá embaixo Mas eu vou conseguir uma vida pros... Anéis aleatórios ali Eu digo anéis aleatórios É porque eles podem vir uma quantidade de 1 a 50 anéis Ou... 40, não sei Como apareceu ali O Sonic Adventure tem uma trilha sonora muito agradável Que foi composta pelo... De um Senui, se não me falha a memória Na verdade o meu... Ah, como vocês podem ver aqui em cima No canto... Superior esquerdo da tela É... E também vocês viram no menu O jogo ele tá em português Que eu baixei um patch de tradução com o PC O patch tem alguns erros de script O patch tem alguns erros de script Não sei lá, esse igualzinho meio que na tradução americana Não lembro, não sei muito bem Ah, e ainda causou algumas fases que ficaram meio que... Incompletas Mas vamos deixar isso pra... A vida da câmera é viável Lembrando que esses erros de câmera Eu lembro quando eu joguei a versão Dreamcast Há uns dias atrás no emulador Não tinha, tá? É... Eu cheguei até a gravar um videozinho Mas só que... Ele ficou muito lindo Vocês terem uma ideia É um video de... 3 minutos dura 6 Por causa do Frappes E o... Metade da velocidade do emulador No caso aí eu tô usando o áudio já para mim Estamos chegando aí no final da fase Mas o visual do jogo ele tá um pouco tratado Pelo menos o... Dos personagens humanos E aí agora que eu percebi que o... O plano de fundo não é... Composto de... Polígonos Mas de... Por exemplo esse... Esse céu aí ao fundo Ao fundo lá É meio que uma imagem estática rotatória Algo do tipo assim No caso uma coisa que também era clássica naquela época do... Dreamcast que era o... A dublagem totalmente desincronizada com o video card Que as vezes é... O personagem é... Ele para de falar Mas o... A boca continua mexendo Cara Isso era algo bem... Tosco Mas o tipo que... É bem nostálgico para os fãs de Sonic Cara Onde está a culpa Não o Ludo A direção Esse é o Sinister Tem um... 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 Se não me engano tem um... algum NPC aí nessa... Aí que faz uma... Não sei em Compact, mas tem um NPC que ele faz meio que uma... menção a Angel Island de Sonic 3. Que também é um dos ambientes presentes no jogo aí. Um pouco mais tarde. Vamos no trem. O ano está acabando. Ah, não causou a galera que... Vamos subindo aí, o vídeo está chegando ao final. Falta mais pouco menos de um minuto. Sonic! Você é Dr. Eggman! Se não me engano... Eu também sou o Dr. Eggman. É muito bom. Se não me engano, eu vou fazer um minuto. Não leve meus vídeos, por causa do HD. Só preciso de um HD de novo. A galera que curte o vídeo pode dar um joinha aí embaixo ou em cima no vídeo. E pode se inscrever no canal também para receber as novidades. E aí eu vou ficando por aqui por causa desse lag mal... Desse doce maldito aí. Mas no caso esse é um chefe bem fácil. Aliás, eu consigo terminar o jogo do Sonic. Sonic Adventure com uma mão amarrada nas costas. Aliás, não porque senão eu não vou conseguir jogar, né? Até a próxima, fui!